Agora, nossa, essa Paula, menina do céu, a hora que tava no tempo, ela ajoelhou e falou Agora o jogo tá começando, qual que é o problema dela, amiga? Não consigo entender o jeito dela E a Kay quer saber qual é o real jogo da Paula Ela tá percebendo que a Paula tá lá e cá, tá fazendo jogo duplo Inclusive, agora há pouco, a Paula falou que vai plantar sementes na cabeça do Cris Para o Cris poder imunizar a Marvela e não a Kay Porque aí o grupo vai jogar a Kay Vou te falar E a Kay, que não é besta nem nada, só observa Mas o Gustavo não quer jogar a Paula logo de cara, quer jogar a Tina Vamos ver se até amanhã eles mudam de ideia Porque o povo tá com ranço, um ranço da Paula Eu tô olhando aqui a internet, né? Eu olho tudo E muita gente falou que tá com muito ranço da Paula Você também tá? Comenta aí o que você tá sentindo pela Paula Amor, carinho ou ranço? Amor, carinho ou ranço da Paula